Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Galera, vamos mostrar a rosa amarela. Veja como está. Olha que bonito, olha que perfeição da natureza, galera. Sem contar o dia está lindo. Está perfeito, galera. Vamos para vocês verem, naturezas e seus encantos. Galera, quem gostar do vídeo, dá aquele like, comenta o vídeo aí. Não deixa de estar se inscrevendo no canal, seguindo a gente aí, que todos os dias a gente está postando vídeo aqui na roça, para vocês verem tudo o que temos aqui, galera. Fui!